Você tem, eu tenho, claro, Mandetta, Sami aqui, prazer estar contigo ainda aqui por Skype. Eu tenho estudado um pouco o tema junto com um grupo de pesquisadores e a gente enfrenta desde a sua época até agora, então acho que é um problema estrutural, com a falta de dados. Por exemplo, não é o público, não é público o número de leitos que tem no país, por estado, número que estão ocupados, não ocupados, com Covid, com outras enfermidades. Por que que acontece isso? Eu entrei lá no DataSus, pedi, não me autorizaram, fui lá nas assessorias de imprensa, de governos municipais, estaduais. O que que acontece que a gente não tem dados aqui no Brasil? Eu acho que essa questão de informação em saúde no Brasil, ela é um capítulo muito complexo de como nós chegamos. O Ministério da Saúde tem mais de 300 softwares, cada um numa linguagem, os estados com outras linguagens e os municípios com outras linguagens. Isso é algo que a gente estava começando a tentar organizar através do primeiro estado piloto, que seria o Alagoas, onde a gente faria a conexão, a plataforma soa, que iria fazer a tradução das diferentes linguagens e sistema. Você tem cidades que avançaram muito, você pega Curitiba, ela tem um padrão de informação que eu diria que é o melhor do Brasil, e você tem cidades que iniciaram o processo de informatização, pararam, que ficaram no meio do caminho por mais diferentes razões. Eu, quando fui secretário de saúde, tentei desenvolver o sistema, também tive dificuldade, paralisaram por vias judiciais. Depois você tem estados que escreveram em DOS, em COBOL, o outro escreveu em Clipper, o outro escreveu em Java, as linguagens totalmente. Então a gente estava tentando dar um padrão de comunicação. No caso da Covid, especificamente, esse a gente tentou fazer, fez até a portaria, tornando obrigatório que eles nos mandassem diariamente a movimentação dos leitos. Mas aí cai dentro de hospitais que são os prestadores que têm outros sistemas que não falam também. Isso é uma página que dificulta muito as coisas. Nós tínhamos alguns métodos indiretos, simplificados, que nós utilizávamos para fazer. Eu vi alguns ensaios matemáticos que vocês fizeram, onde você estava inserido no grupo, e eu os achei muito bons. Nós também fazíamos vários ensaios e alguns deles eu coloquei lá na época que eu estava no Ministério, eu coloquei daquele seu grupo como debate, como parâmetros diferenciados ali dentro, para a gente poder fazer também o nosso debate. Usávamos um Big Data com pessoas, a própria McKinsey nos ajudava voluntariamente com grandes Big Data, Big Data da USP, Big Data, enfim, de várias universidades. A gente usava e a gente tinha as informações bem trabalhadas dentro das possibilidades que a gente podia. Não sei como é que eles fizeram depois que nós saímos. E aí